E aí galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra convidar vocês pra participar aí do Black Friday aqui na Takado Games, dia 24 e 25 de novembro. Vai rolar muito desconto e muito preço baixo. Você vai poder acessar o nosso site, atacadogames.com, e conferir todas as novidades e as promoções que vão rolar aqui no dia 24 e 25 de novembro. Não percam, venham pra Takado Games, porque vão ter descontos arrasadores. Eu tenho certeza que você vai sair daqui feliz da vida. Vem pra Takado Games nessa Black Friday, dia 24 e 25 de novembro. Eu espero você aqui. Boa tarde pessoal, meu nome é DiCeli, sou aqui da Centro Pioneer e estou aqui pra apresentar as ofertas do Black dia 24 e 25 de novembro. Os produtos que vão estar em oferta são esses aqui, o tablet da Napoli de 7 polegadas na cor preta, o DVD portátil da Napoli 7 polegadas com TV digital, cor preta, o liquidificador da kitnet, na cor prateada, a batedeira da kitnet, profissional, as TV de 32 polegadas, com a Smart normal da marca Napoli e a caixa amplificada da marca Napoli. Vamos ter até 70% de desconto naquele dia. Nosso horário de atendimento é de 7 horas a 16 horas, horário brasileiro, e aguardamos tudo você naquele dia. Vem aí, dia 24 e 25 de novembro, a Mega Black Friday, aqui no Mega Shopping Importados. Você tem desconto de até 70% em eletrônicos, bebidas, cosméticos e muito mais. Venha conhecer o seu novo local de compras aqui no Paraguai. Ficamos a 100 metros da dona Paraguai. Te esperamos. Mega Shopping Importados. Fala, galera. Aqui quem fala é o Fabio Faria, diretamente da Visão VIP. Estamos aqui para anunciar que teremos a Black Friday aqui na Visão VIP. Exatamente. Será no dia 24 do 11 e também no dia 25. É isso mesmo, galera. Será estendida também pelo sábado. Então corra que terá vários preços bem bacanas para você adquirir, seja notebook, peças informáticas, teremos bastante novidades também. Temos também para mostrar para você uma exclusividade que eu vou mostrar agora. que só o preço você consegue adquirir aqui. Esse daqui é um dos modelos do HP de 17 polegadas. Esse HP de 17 polegadas você vai conseguir adquirir de 690 dólares por apenas 585 dólares. É isso mesmo, galera. O descontarço é demais para o notebook no Paraguai. E é como eu falei, versão i7 com 8 GB de RAM, 750 GB de HD e uma GT 860. É isso mesmo, de 2 GB. Ele vem com placa de vídeo dedicada. Então temos várias cores no azul, temos também no branco, no roxo e também no vermelho. Então corre, galera. Temos 10 peças de cada que está chegando. Então pode vir, que vai ter para bastante gente. Tem mais chegando novidade também. Terá outros modelos de notebook. Então fique atento, que na Black Friday da visão VIP, você adquire para um preço muito melhor e uma qualidade também muito excelente. Te esperamos aqui. Fábio Faria falando. Fábio Faria indo. Valeu. Falou. É, cara do cliente, Black Friday está chegando. Separamos alguns produtos. Nós aqui da HB Games, a sua loja de games no Paraguai, trouxemos alguns especiais e vamos mostrar hoje para você. Acompanhe aí no vídeo. Com este fone aqui que está na promoção, ele era R$ 44,90. Então vou mostrar para vocês aqui à frente. R$ 44,90 este aparelho. Ele vai na Black Friday para R$ 24,90. Aqui nós temos essa edição do Nintendo 3DS. É o Nintendo 3DS XL. Essa edição exclusiva da Nintendo Azul, você encontra aqui na HB, de R$ 244,90. Por somente R$ 199,90. Vamos aqui para o próximo item da nossa lista de Black Friday. É o PS4 Slim Americano de 500 GB. Aqui na HB você encontra PS4 Slim Americano de R$ 279,90. Somente por R$ 264,90. Xbox One de 500 GB. É o modelo novo do Xbox. É o Xbox One S Slim de R$ 500 GB. De R$ 236,00. Somente sabe quanto? R$ 219,90. É o modelo do Xbox One S Slim de R$ 500 GB. R$ 500 GB. R$ 500 GB. E aí R$ 500 GB. R$ 400 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho